Te agradeço, meu Senhor Foram tantas provas de amor Causaram tanta dor A Ti, Jesus, meu Redentor Tanta graça em Teu olhar O levou à cruz em meu lugar Quiseste me poupar Se entregou pra me salvar E eu me encontro diante Tu Teu trono humilhado pela Tua perfeição Expresso a minha gratidão És inexplicável Teu amor é insondável Incomparável Não há por quem me querer Oh, 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 oh amor, perdoa-me, Senhor, pois sei que sou tão pecador, mas não há nada que eu faça Para tanto de te merecer, só tenho a agradecer por tanto amor em meu viver E eu me encontro diante do teu trono, humilhado pela tua redenção Expresso a minha gratidão, és inexplicável Teu amor é insondável, incomparável, não há por quem me querer E eu me encontro diante do teu trono, humilhado pela tua perfeição Expresso a minha devoção, és inexplicável Teu amor é insondável, incomparável, não há por quem me querer Não há por quem me querer Em nós, aleluia, amém 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 Amém